Tá aqui, Charminato Alá, cidadão, o que você quer? Eu estou procurando o garoto chamado Jacó Ah, então é um dos pais que deixou seu próprio filho no chinelo, não é? Não, na verdade sou irmão Tudo bem, pode ir lá buscar Nossa, tô tão entediado com esse negócio de beber todo dia Eu só se girei o fata do state Será que alguém possa me buscar? Jacómino Estou me lembrando da fã de state Nossa, Jacó E state Me desculpe por fugir de casa, state É que ninguém cuidava de mim Vamos voltar pra casa, irmãozinho Aprenda a conviver com seu irmãozinho